Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha em DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro Garotas como nós, da autora Dana Mellie, publicado pelo Universo dos Livros. Aqui a gente vai conhecer a Kai, ou Catherine. Ela estuda ali no Instituto, só para garotas. Ela faz parte da elite do Instituto, das garotas mais populares. Ela é a capitã do time de futebol. Só que todo esse mundinho perfeito que a Kai construiu ali no Instituto começa a ruir quando ela e as amigas dela encontram um corpo ali no lago durante a festa de Halloween. E para piorar a situação, ela recebe um e-mail de uma pessoa totalmente inesperada convidando ela para participar de um jogo. E se ela não seguir as regras, o pior segredo da Kai, o segredo que ela vem escondendo de todo mundo, vai ser revelado. E é isso que a gente acompanha, toda a luta da Kai, para que o segredo dela não seja revelado. E também a investigação sobre ali, aquela garota morta no lago. Ali no começo, a gente começa ali, quando elas encontram o corpo, quando a Kai recebe o e-mail e os problemas na vida dela começam. Porque ela entende que esse jogo vai influenciar diretamente as amizades dela. Porque a pessoa ali está ameaçando a contar também todos os segredos podres e bem podres das amigas da Kai. Então a Kai tem que fazer de tudo para que esses segredos não venham à tona também. Só que isso vai custar muito caro para a Kai. Todas essas relações interpessoais que ela tem também vão ficar em jogo. E a gente acompanha tudo isso. A gente também vai acompanhar a investigação sobre o corpo ali no lago. A gente vai entendendo quem são os possíveis assassinos. Muita gente ali vai entrando na história para a gente poder formar ali todo o quadro geral. E a gente também vai sabendo sobre o segredo da Kai. Então tudo isso a gente acompanha até ali o final. A história vai ficando cada vez mais instigante. Quando cada segredo vem à tona, como eu falei, não são segredos muito triviais. São segredos que realmente prejudicam bastante as pessoas envolvidas. Como a Kai tem que lidar com tudo isso. Como eu falei, não é muito fácil para ela. Mas morte vai acontecer. Não vai ficar numa só. E ali no final tudo fica resolvido. Quando a gente entende tudo o que aconteceu. Eu gostei demais do livro. Eu gostei mesmo. Desde o começo já me prendeu. A história foi ficando cada vez mais instigante. À medida que as coisas foram sendo reveladas. Que iam descobrindo coisas em relação aos segredos ali. Que a pessoa queria revelar, acabar com a vida de todo mundo. Sobre a menina que foi encontrada no lago. Esse assassinato. Ou outros mortos que acontecem. Enfim. Gostei bastante. Gostei muito, mas muito da Kai. Gostei como a autora não fez dela uma heroína. Da tipo perfeita. Que consegue fazer tudo muito bem. Que não erra pelo contrário. A Kai sofre bastante por tudo que ela tem que passar. O segredo dela também não é nada trivial. É bastante complexo. Então eu gostei como ela deu uma humanidade muito interessante para a Kai. Uma pessoa falha. Que tenta acertar, mas erra de vez em quando. E paga por esses erros também. A gente vai acompanhando, como eu falei. A derrocada desse mundinho perfeito. Que ela tinha criado ali. Com as amigas dela naquele instituto. E lá no final, quando eu achei que já estava tudo resolvido. Tudo certo. A autora vem com duas bombas. Que ela joga na tua cara. E eu fiquei assim. Meu Deus. Como assim? O que está acontecendo aqui? E mudou a percepção da história. Em alguns aspectos. Porque são dois segredos realmente. Duas revelações. Bem bombásticas. Bem interessantes também. Que eu já tinha gostado bastante da história. E me fez gostar ainda mais. Eu recomendo a leitura do livro. Garotas como nós. É um young adult. Se você não gosta desse tipo de livro. Realmente. Falo para você. Não é o livro certo para você. Temos romance adolescente ali. Sim. Mas para mim não me incomodou. E olha que eu não gosto muito de romance. Porque ela inseriu esse romance ali dentro da trama. De uma maneira muito, muito inteligente. É necessário para a trama ter aquele romance ali. Essa pegadinha de romance. Mas se você não se incomoda com isso. Se você gosta. Leia. Porque realmente. É um livro muito bom. Gostei demais. De Garotas como nós. Dito isso. Muito obrigado por estar aqui. Deixe seu like. Seu comentário. Se está aqui pela primeira vez. Se inscreve. Ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.